Nesse vídeo, preparei uma receita muito prática e saborosa, com sabores de comida caseira, galinhada. Corte o tomate, a cebola, os pimentões, o alho, a salsinha e reserve. Tempere as coxas e sobrecoxas com meio limão, sal e pimenta do reino a gosto. Regue com molho inglês ou shoyu. Coloque um pouco de colorífico para dar cor. Reserve e aguarde 10 minutos para apurar o sabor dos temperos. Em uma panela aquecida com óleo, frite o frango e aproveite o caldo do tempero. Vire o frango para que frite por igual. Quando secar o caldo e o frango estiver douradinho, acrescente a cebola e o alho. Deixe dourado. Adicione os pimentões e o tomate. Coloque o arroz, o molho de tomate, o colorífico, tempere com sal a gosto e a salsinha. Misture bem e adicione água quente. Deixe cozinhando com a tampa entreaberta. Quando secar a água, abaixe o fogo e tampe a panela. Deixe por mais 10 minutos. Mas tome cuidado para que não seque totalmente, pois deve ser servida ainda úmida. Está pronto! Uma refeição completa. Se você gostou dessa receita, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!